Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A justiça rejeitou o pedido do Ministério Público Federal que queria suspender a validade da redação do Enem 2016 por suspeita de vazamento. Segundo o juiz José Vidal Silva Neto, o tema da falsa prova de 2015 não é o mesmo cobrado no Enem deste ano. Sobre o candidato flagrado com o modelo de redação já preenchido, o juiz defendeu que o candidato seja eliminado e que não há razão para anular a prova de todos os candidatos que se submeteram corretamente à redação. O Ministério da Educação informou que está trabalhando em parceria com o INEP, o instituto que aplica a prova e a Polícia Federal para garantir a transparência e a segurança do exame. E os editais para concessão de quatro aeroportos brasileiros devem sair ainda este mês. O anúncio foi feito pelo governo durante a conferência anual dos aeroportos da América Latina e Caribe. O evento começou na terça-feira e termina hoje aqui em Brasília. Os editais de concessão de quatro aeroportos em Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre serão publicados ainda neste mês. Leilões devem ocorrer já no primeiro trimestre de 2017, segundo o secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, Tarcísio Freitas. São quatro aeroportos importantes com movimentação de passageiros expressiva e que já tem despertado o interesse de vários players nacionais e estrangeiros. O ministro dos transportes, Maurício Quintela, também falou na abertura da conferência sobre a nova rodada de concessões. Vamos ter uma nova rodada de concessões agora com mais quatro aeroportos e aliado à administração dos outros aeroportos pela Infraero, que é uma empresa brasileira de excelência, que nós respeitamos muito e que sabe administrar os nossos aeroportos também. Nós temos um sistema misto e que vamos encontrar aí a melhor forma de ter um sistema o mais sustentável possível para a aviação civil brasileira. Só em 2015, o setor aéreo brasileiro transportou cerca de 118 milhões de passageiros. Foram mais de 96 milhões em voos domésticos e 21,5 milhões de passageiros em voos internacionais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o número cresceu 118% nos últimos dez anos, um aumento de 63 milhões de passageiros. O governo federal tem buscado o apoio da iniciativa privada para a melhoria dos serviços prestados nos aeroportos. A gente tem a percepção de que o modelo de concessão, ele atraiu uma quantidade de investimento muito grande, revolucionou a capacidade da infraestrutura aeroportuária do Brasil. Então a ideia é expandir o modelo para outros aeroportos com ajustes em função de lições aprendidas que a gente viu nas outras rodadas. Mas nós estamos bastante otimistas que tem um interesse bastante grande no mercado, nesses aeroportos, e que a gente vai ver um salto de infraestrutura agora nesses quatro aeroportos que vão ser leiloados. E o presidente Michel Temer coordena hoje reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Vamos saber os detalhes com a repórter Paola de Hort, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, esse conselho, ele é um órgão que assessora o presidente da República na formulação, implementação e avaliação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na última terça-feira, o presidente nomeou os 28 membros desse conselho, que tem mandato de três anos. Entre eles estão aí ministros de Estado, além, claro, do ministro de Ciência e Tecnologia, ministros de Minas e Energia e de Saúde, por exemplo, e também produtores e usuários da área de Ciência e Tecnologia, como o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andade, e entre entidades representativas do setor, como a Academia Brasileira de Ciências. Esse conselho, ele tem como secretário-executivo o ministro Gilberto Kassab, que é o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E essa reunião, ela acontece às 14 horas, aqui no Palácio do Planalto, mas mais cedo, o presidente já tem agenda aqui no Palácio. Ele se reúne agora pela manhã com investidores da Shell. E no final da tarde, volta ao assunto aí de Ciência e Tecnologia. Ele participa do anúncio dos projetos que foram aprovados no programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Esse é um programa que ele procura agregar aí grupos de pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E o Brasil vai ajudar na formação profissional de jovens haitianos. A ideia é colaborar na recuperação daquele país. No mês passado, um furacão causou muita destruição e deixou mais de mil mortos na região. O acordo assinado entre os governos do Brasil e do Haiti vai permitir a construção e o funcionamento de um centro de formação profissional no país caribenho. Esse é o maior projeto de formação profissional já desenvolvido pelo Brasil no exterior. E a expectativa é que ele permita a capacitação de cerca de 3 mil jovens haitianos a cada ano. Vão ser oferecidos cursos em áreas como engenharia civil, costura, eletricidade, carpintaria e mecânica. O projeto vai ser executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, sob coordenação da Agência Brasileira de Cooperação, e tem apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O investimento do PNUD será de 17 milhões de dólares. O embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Cheruban, disse que a iniciativa reforça a relação de amizade entre os dois países. O Brasil já coopera com o país caribenho em várias áreas e lidera a Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Agora, a iniciativa pretende ajudar a dar oportunidades para muitos jovens em um momento de recuperação do país, que recentemente sofreu com a passagem de um furacão. Tenho certeza de que o novo centro vai mudar a vida de jovens trabalhadores haitianos e mudar o próprio Haiti na direção do progresso. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.